Oi, pra você que me assiste! Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho pra vocês nunca perderem quando eu posto vídeo novo. Continuando nossos episódios da Circle, a gente parou quando a Raíssa entrou no jogo. Logo de cara, ela podia escolher um jogador pra entrar ali na cabine para um date em particular. Ela acabou escolhendo a Lorraine pra fazer parte do date, o que acabou sendo muito bom pra ela, porque o santo bateu ali na hora e a Lorraine gostou muito da Raíssa. O Dumareski tinha criado um grupo só com as meninas e até então, como a Raíssa era novata, ele não tinha colocado ela ainda no grupo. E aí, como a Lorraine tinha acabado de conversar com ela, ela falou que por ela tava tudo bem, que ela era super gente boa e muito legal e não tinha problema nenhum dela entrar no grupo. Já a Marina ficou um pouco ali com o pé atrás, porque ela não gostou muito do ego, muito inflado da Raíssa na descrição. Então, por ela, ela não se importou, né, de colocar ela no grupo, mas ela ficou um pouco incomodada. O que, sinceramente, gente, nisso eu concordo totalmente com a Marina. Normalmente essas pessoas que colocam banca demais, né, tudo, ah, eu sou foda, eu sou linda, ninguém me segura. Primeira coisa que você fala pra ela, a pessoa chora três meses. Porque eu até acho que ela deve ser gente boa, ela deve ser até quieta, ela deve ser na dela, mas as pessoas, assim, normalmente elas têm que mostrar pros outros que ela é muito forte, né, que ela é muito foda. Só que, na boa, gente, o nome disso, pra mim, se chama insegurança. Mentira! Só que a Raíssa não foi boba, não, ela não ficou ali esperando as pessoas irem conversar com ela. direto, assim que ela entrou, ela já puxou ali um chat com o JP. Já ali pra puxar ele pra perto, gente, porque homem, não pode escutar nada. A menina falou pra ele, assim, porque ele é bombeiro, né, já falou assim, ah, apaga meu fogo, pronto. O menino já foi ali na tela, lamber a tela, dar beijo na tela, fez até carinho na menina pela tela. Ai! Rolou atividade nova, e nessa nova atividade, os participantes, eles poderiam perguntar qualquer coisa para outro jogador. Só que aí ficava seu critério responder verdade, ou se você não quisesse responder, você fazia ali um desafio. As perguntas ali no começo estavam sendo bem fracas, até vir o Gabriel, né, que é o gamer, ele foi perguntar pro JP quem era o jogador que ele menos se identificava dentro do jogo. E aí veio a primeira paulada. Porque o JP respondeu verdade e disse o seguinte, olha, Gabriel, nada pessoal, mas a pessoa que eu menos me identifico no jogo é você. Gente, eu fico com dó do Gabriel no jogo, cara, porque ele só leva bomba, tadinho. E aí o pessoal acaba ficando com preguiça dele, só que o bichinho é gente boa, ele só é um pouquinho sem noção. Tanto que o do Mares que veio aí com uma pergunta para o Gabriel, uma pergunta de Enem, né? Porque, assim, o jogo tava suave, aí vem o do Mares que transforma a parada num bolo. Perguntou pro menino o seguinte, se ele tivesse na final, né, junto com ele e outro participante, por que que o Gabriel, no caso, deveria ganhar o jogo, né? Por que que ele deveria ganhar deles? Aí o Gabriel poderia o quê? Escolher um desafio. Fugir da pergunta do coleguinha. Mas ele fez o quê? Verdade. Aí ele respondeu. Eu acho que eu deveria ganhar, porque eu já ganhei vários jogos na vida. E agora eu ganharia o jogo da vida real? Hashtag Gamer Profissa. Gente, não tem como você ficar com raiva de uma pessoa que escreve Gamer Profissa. Assim que terminou a atividade, o alerta já apareceu na tela com uma nova avaliação do jogo, né? Pra descobrir ali quem seriam os influencers e quem seriam as pessoas bloqueadas. E o mesmo esquema para a nova jogadora, né? A Raíssa. Ela pode votar, porém ela não pode ser votada. E aí eu acho que o jogo já tava meio parado e o Circle entrou pra lascar com tudo. Dessa vez os resultados iriam aparecer ao contrário. Iria aparecer do primeiro jogador, mais avaliado, até o último, né? Que é o oitavo. Sendo que o último jogador, ele seria automaticamente bloqueado na hora. Sem conversa, sem cabine, sem nada. E aí todo mundo ficou desesperado, né? Todo mundo ali tentou mudar a estratégia do jogo. Teve gente que colocou os favoritos em último. Teve gente que pegou quem não gostava e colocou lá em primeiro. A galera ficou doida. E o resultado acabou sendo o seguinte. Em primeiro lugar, como grande influencer do jogo, ficou o JP. Em segundo lugar ali, de novo, ficou a Lorraine. Em terceiro lugar, pra surpresa de muitos jogadores, né? A galera não tava esperando por isso. Ficou a Luma, né? Que acabou ali de entrar no jogo e já ficou ali em terceiro lugar. Em quarto lugar, ficou a Marina, descendo ali um pouco dos favoritos. Em quinto lugar, ficou o Dumareski. Em sexto lugar, ficou o Háquio, né? Que quase teve um infarto. E em sétimo e oitavo lugar, infelizmente, com o oitavo lugar saindo do jogo, ficaram o Lucas e o Gabriel em último. Sendo assim, o Gabriel tá fora do jogo. E morreu. Eu fiquei com dó, gente. O bichinho chorou, o bichinho ficou mal, não entendeu nada do que tava acontecendo. Você perdeu no jogo da vida, Gabriel. E aí, antes da partida do Gabriel, ele poderia visitar, né, qualquer jogador. Só que, sinceramente, gente, nisso eu não gostei da escolha dele. Porque ele acabou indo visitar o JP. Eu acabei não gostando porque o JP era um jogador ali que, pro Gabriel, não fazia muita diferença, assim. Ele não gostava dele, né? Tinha deixado na atividade, claro, que não curtia muito ele. E ele ter visitado ele, achei um pouco sem noção. Tanto que, quando ele entrou no quarto, foi muito estranho. Ele pulou no colo do JP. Gabriel é doido. Pulou lá no colo do JP. A conversa foi, tipo, bem sem noção. Não teve nada demais e tal. Foi bem rasa. Mas o JP ficou de boa. Até gostou, né, do Gabriel. Tipo, falou com ele de boa, não tratou ele mal. Ficou tranquilo. Mas, não entendi nada. Então, eu acho que ele poderia ter gastado essa chance em uma pessoa que ele quisesse dar algum recado, né? Porque muita gente, ele ficou sempre colocando ele em último. Então, eu acho que ele poderia ter dado algum recado pra alguém. Ou ter gastado isso em alguma pessoa que ele ali acreditasse que fosse fake. E, pô, aí ele escolheu o JP. Nada com nada. O Circle apareceu com alerta novamente na tela, dizendo que não tinha acabado ele, não. Que outro jogador ia acabar saindo, sim. Que ia rolar a cabine. E o JP e a Lorraine teriam que decidir quem seria a segunda pessoa eliminada do dia. E acabou sendo a decisão mais demorada do jogo até então. O JP estava firme, querendo a eliminação do Akio no jogo. Já a Lorraine estava querendo muito que o Lucas saísse. O que seria um pouco até complicado pra ela, porque ela é muito amiga da Marina. E a Marina tem ali, né, um crush com o Lucas. Só que ela não estava pensando nisso, não. Ela queria eliminar o Lucas de qualquer jeito. Como eles ficaram ali muitas horas conversando, e eles não conseguiam chegar numa conclusão, um deles teve que acabar cedendo. E, infelizmente, galera, o segundo jogador eliminado do dia, que, de novo, saiu uma pessoa que eu gosto, acabou sendo a Paloma. Só que agora lascou o Brasil. Lucas eliminado significa o quê? Que vai ter que visitar uma pessoa. Nesse caso, a Marina já ficou louca ali, já começou a chorar, a bicha já começou a se trocar. Pra esperar o quê? Pra esperar o menino, que não é menino. E a Paloma, será que ela teria coragem de ir logo no apartamento da Marina? Porque, gente, eu ia desmaiar. E eu fiquei de cara, porque com muita surpresa e com muita cara de pau, ela foi visitar a Marina. E pior, já entrou dentro da casa chamando a Marina de mozão. Gente, dava pra sentir todas as reações da Marina. O choque, a raiva, a decepção, a vergonha, tudo. Só que ela pediu desculpas, disse que, no fundo, tudo era um jogo, então, realmente, ela estava ali pra jogar. E, no final, acabou sendo bem engraçado e deu tudo certo. Vídeos na tela do Gabriel e da Paloma pros outros participantes. O Gabriel, quando apareceu, não teve muitas surpresas. Algumas pessoas até acreditavam que ele fosse fake, mas a galera curtiu, até achou ele mais bonito do que pela foto de perfil dele. E ele deixou o recado pra galera dizendo o seguinte. Tem gente se fazendo de boa moça. Abrem o olho. Já a Paloma, quando apareceu, chocou a metade do jogo todo. Porque, apesar de todo mundo ter certeza que ela era fake, assim que ela apareceu, houve um choque. Houve um choque forte. E ela também deixou um recado pra galera dizendo o seguinte. Cuidado com essa caça aos fakes. A questão do jogo é a pessoa que você confia. Acertou. Indireta totalmente aí pra Lorraine, né, que tirou o Lucas, não pensando nem um pouco na Marina, né, gente. Ela simplesmente descartou o menino aí que se lasca a amiga. Episódio do The Circle terminando com um novo jogador na área, né, só que dessa vez é um homem. A gente não sabe ainda realmente se ele vai ser ele, como ele é, quem ele é, porque ficou pro próximo capítulo. E se ficou pro próximo capítulo, também ficou pro próximo vídeo. E no mais, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva nesse botãozinho vermelho que fica logo aqui embaixo também. compartilhem esse vídeo pra pelo menos um amigo seu, que assim me ajuda muito na divulgação. E me sigam nas minhas redes sociais pra vocês nunca perderem quando eu posto vídeo novo. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!